Risonho Três variado Depois de sondar arcanos, oráculos, teoremas, escrituras e felicidades O poeta todo anjo lírico feito um demônio Taduou na cabeça de um alfinete Os números ocultos constelados Na miúda Joaninha, ô Mas com o naco de papola brava, ô Mas com o naco de papola brava Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Em Montanha e promontório Toravante, balarão, lagoa, o enceado, oceano Com a cantilena do poeta Retumbante, fole, mudo Híbrido de praga e prece Toda vez que o verbo se consubstancia Lá vão as joaninhas apressadas Rodear aquela pedra, ô Mas com o naco de papola brava, ô Mas com o naco de papola brava Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Dentro daquela pedra de litoral Quem o viu adormecer Quem o viu adormecer Amém. Montanha e promontório, doravante, malarão, lagoa e seado, oceano com a cantilena do poeta, retumbante, fole, mudo, híbrido de praga e prece. Toda vez que o verbo se consubstancia, lá vão as joaninhas apressadas, rodear aquela pedra, ô, mas com o naco de papola brava, ô, mas com o naco de papola brava. Quem ouviu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint